Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, eu comprei um fone, ó, comprei um fone da Apple, ele é de um iPod, só que eu não me lembro qual é a, qual é a, mas eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, ó, daí vem uma embalagem bem grande, dá pra ver que tem bastante plástico bolha, eu vou abrir aqui, ó, daí aqui diz, comprei na própria loja da Apple mesmo, tá? Ó, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ele demorou um pouquinho pra chegar, mas ele chegou, ó, vem na caixinha embaladinho, ó, Ó, gente, é esse aqui, ó, eu não me lembro qual é o modelinho, mas esse aqui já nem tem mais a venda, ele é bem antiguinho, mas ele funciona, deu que tava ruim mesmo, era o fone, né, que daí eu comprei, ó, ó, vem na caixinha, E agora eu vou abrir aqui, pra ver se veio certinho, ó, deixa eu ver, Aqui veio manualzinho, coisa e tal, e veio certinho, ó, só mudou, né, o meu, o antigo que eu tinha era diferente, Gente, esse aqui já é mais, é, adaptado pra não machucar o ouvido, né, ó, bem certinho, gente, ó, ó, E aí tem um que é o esquerdo, outro é o direito, né, ele diz a letrinha ali, ó, não sei se vai focar, Aqui diz a letra R, esse aqui, R, né, que um é esquerdo, outro é direito, tá, E aí depois que eu, é, botar no iPod ali, eu mostro pra vocês, tá, se ele não foi barato, não, ele foi R$200, Ó, R$197,00, ó, R$197,00, que eu peguei uma promoção, né, É, porque ele tava R$219,00, tá, Mas daí, então, só pra mostrar pra vocês, ó, Depois eu mostro um, aqui, ó, Vê se já dá pra, pra ligar, ó, já dá pra ligar, Eu vou colocar aqui, vou testar agora já, né, Vê se funciona, Só achei bem, Caixinha bem, Assim, Bem resistente, Vou ter que rasgar aqui, eu acho, Ó, aqui diz, Airpods 3.5mm Headphone É esse primeiro aqui de cima, ó, Vamos testar aqui, Vamos ver se funciona, Vou botar aqui, E vamos testar, Ver se tá funcionando, Deu, funcionou, Ei, bota potente, Só que vocês não vão conseguir ouvir, eu acho Mas tá, ó, funcionando E aqui ele vem com um coisinho, ó, Pra ti, É um microfone, né, Que aumenta o volume, Que diminui, E aqui você passa as, As músicas, né, Conforme você quer, Dá pra, Sei que tem um negócio de pasta também, Que dá pra você colocar, se quiser, Mas eu não sei como funciona, Tá? Mas ó, Só pra mostrar então, Que veio certinho, Tá? Então esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Um beijão, E até o próximo vídeo, Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.